Música Esta noite, aqui no Morumbi O árbitro está ali acertando o seu cronômetro e autoriza Começa o jogo no Morumbi, São Paulo e vitória São Paulo tentando fugir da zona de rebaixamento nesta rodada Precisa vencer hoje aqui e torcer por um tropeço do Vasco amanhã para que isso aconteça O rei queria deixar claro só, todos os jogadores do São Paulo, incluindo o banco de reserva Vieram cumprimentar a comissão técnica, né, o Ney Franco Só não veio mesmo o Rogério Senna, até por conta da confusão do Rogério com o Ney Franco Tá certo Olha o Luiz Fabiano Tenta já partir o São Paulo pelo lado direito Ademilson, canta o lançamento Entrega de graça essa bola para a defesa do Vitória Sai jogando o Ayrton Lançamento para o Diné Falhou ali o zagueiro do São Paulo e consertou depois o Paulo Miranda Vem o Vitória A cobrança do lateral, o Ayrton Diné De calcanhar o passe para o Ayrton E praticamente chutou a bola contra o Reinaldo para ganhar do lateral Quando ele acabou ali Vendo que não tinha uma outra opção Vai colocar essa bola na área Olha a cobrança do lateral Para o direito Passou dele, o Rodrigo Caio tirou Em São Paulo Tentativa na esquerda Era para o Ademilson O corte feito tem lateral o São Paulo Vitória recupera com o Renato Cajá Campo em versão do outro lado Se atrapalhou por Lauroã Acabou perdendo a bola E na sequência a falta marcada O hábito deu só lateral Diz que não foi não Rodrigo Caio Ajeitando a bola ali na sua defesa Para o Antônio Cardos De novo o Rodrigo Caio São Paulo vai trocando passes É comecinho de jogo aqui no Morumbi Vai convecuando Para o Rogério Senna Ficou o Dete para dominar Mas ele deu um jeitinho lá Consertou, sai jogando São Paulo tentava com o Ganso Tentou o toquinho de primeira Acabou perdendo Ganato Cajá Vitória no ataque E a sua lateral Para o São Paulo Vitória vai para o ataque Ayrton vai para a cobrança Do lateral Diney está esperando Dessa bola na área Ele prefere sair jogando Com o Renato E ele furou A bola passou Por baixo Do seu pé É tiro de meta Para o São Paulo Vamos ver o banco Do São Paulo Aqui no Morumbi Muricy Muricy Ramalho Fez boa jogando Fez boa jogada O torcedor O torcedor gosta Levou para a linha de fundo Cruzamento Olha o São Paulo Agora sobrança Agora sobrou na direita É do São Paulo É do São Paulo E abrir o torcedor Puxão de o seu puxão de orelha Logo no início do jogo Olha a história Reinaldo O zagueiro cruza o campo inteiro Para aproveitar uma bola parada E evidentemente que ele vai para a jogada Mesmo que não cabeceie E você não acompanhar Permitir que ele suba sozinho Então mérito do Antônio Carlos Que subiu muito Mas também demérito ali Erro da defesa do Vitória E o São Paulo vem de novo Ganso Passou o Reinaldo Recebe o Reinaldo Ficou sem espaço Foi obrigado a voltar O São Paulo trabalha de novo com o Ganso Rodrigo cai Este marco Abertura na direita para o Douglas Bola enfiada de novo para o Maicon Douglas São Paulo chegando mais uma vez com o perigo Douglas vai para a área A bola escapou E o Vitor tirou de lá De novo o São Paulo Tem Ganso Abertura para o Reinaldo No meio de novo Ele tentava o Ademilson O passe foi curto Mas ele vai para recuperar para o São Paulo O torcedor está gostando desse comecinho de jogo Vem o São Paulo Ademilson Ele tentou ali Evitar a saída de bola Depois de ter matado A bola fugiu do seu controle Bandeira marcou o lateral Vitória tem dificuldades para sair do seu campo São Paulo apertando A bola chega até o goleiro Wilson A bola fica com o São Paulo de novo O autor do gol Antônio Cardos Passe para o Reinaldo E o corte do Ayrton Você viu ali o Ney Franco Olha o São Paulo Penso Luiz Fabiano Arrumou para o pé esquerdo Adiantou demais A bola A bola fica com o goleiro Wilson Está jogando Vitória Cadu tirou de lá São Paulo tentava de novo pelo meio ali Com o Eliton A bola saiu Tem lateral O time do Vitória 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 chega até ali Mas não tem mais espaço para trabalhar Por isso volta para o seu campo de defesa De novo a tentativa do Renato E a falta em cima dele Vitória Ayrton Fugiu ali no meio de dois Passou do terceiro Foi derrubado E a falta E vai sair O primeiro cartão amarelo do jogo Vai receber ali Jogador do São Paulo O primeiro cartão Você está vendo aí de novo o lance Olha a falta como descia O Ayrton E ele foi derrubado pelo Reinaldo O Reinaldo recebe portanto O cartão amarelo Passamos de nove Vamos chegando a dez minutos Desse primeiro tempo no Morumbi Está aí o Rogério Preocupado com a formação da barreira Renato Cajá Renato Cajá está por lá Também o Juan Renato Cajá arrumando essa bola O Atro conversando com os jogadores do São Paulo Com a barreira Preocupação é quanto a distância da barreira Tem o Ayrton e tem o Renato Cajá Os dois para a cobrança Ayrton Rosário Olha a sobra O Vitória chega Chega para atirar ali no meio também A defesa do São Paulo A bola volta para o Rogério Ceni Fazer a defesa Jogadores do São Paulo Reclamam com assistente De uma irregularidade ali na área Impedimento no ataque do Vitória Vem São Paulo Cáceres Dominando para o time do Vitória Tentou acionar o Marquinhos A bola saiu Tem lateral São Paulo Vamos ver o banco do Vitória Vamos dar uma olhada aí nos jogadores A disposição do Ney Franco Fernando para o gol Ao lado dele Renato Santos Euler Marcelo Eliseu Felipe Alemão E também o Henrique Olha o São Paulo Tentativa era do Luiz Fabiano E a bola vai pela linha de fundo Tem também o Wander ali no banco Da equipe Do Vitória Além do William Henrique Olha aí de novo A defesa do Rogério Ceni Na sobra furada Do Luiz Gustavo E olha o Ney Franco Está preocupado o Ney Franco E não é para menos Tira Rodrigo Caio para o time do São Paulo Meio Vitória de novo Tentativa era do Escudeiro Tirou o Paulo Miranda Tem lateral O time baiano Escudeiro Renato Cajá Esse é o Cáceres A bola volta ali na defesa Victor Ramos Este é o Ayrton Tentativa com o Marquinhos Vai embora Marquinhos Levantamento para o Dinan E ele furou Na hora de cabecear Ele acabou furando Está certo o que foi atrapalhado Pelo zagueiro Aí o Muricy E o Ney Franco Chegamos a 13 Primeiro tempo no Morumbi 1 a 0 São Paulo Gol de Antônio Carlos Vem Vitória Renato Cajá Fez a abertura lá do outro lado Para a chegada do Juan Com ele chegou Paulo Miranda Tirou Sai jogando o time do São Paulo Ajeitando ali o Ellington Luiz Fabiano De novo a abertura Para o Ellington Chega com ele Para cortar o Cadu Põe para fora Faz o simples Cedendo ali Lateral para o São Paulo Para Cobranço Douglas Maicon de novo Douglas Veio São Paulo chegando Cantativa pelo meio ali Era com a Demilson O Vitória tira de lá E vem com o Marquinhos Mas o Paulo Miranda Estava ali para botar A bola para fora Vem Vitória de novo Marquinhos Lançamento para Diné Arrumou por pé direito E bateu cruzado A bola ganhou a direção Da linha lateral É só arremesso Para o São Paulo Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Ponto Série Especial Black Motion Nas concessionárias Fiat Vitória tentava chegar Paulo Miranda Tirou de lá Aí Luiz Fabiano Derrubado Luiz Fabiano A falta marcada Do Cadu Em cima dele São Paulo vai trabalhando Essa bola Na sua defesa O Recurso Rogério Daí a tranquilidade Faz o lançamento Para o Luiz Fabiano Vitória Quem fica com a bola O passe errado Do Escuteiro Chega para acordar Ali no meio O Vitor Ramos O São Paulo insiste Ganso a batida O Wilson Põe para escanteio Uma bola cheia De efeito Do Ganso Olha só Como ele pega Com o lado externo Do pé Escanteio Para o São Paulo Bola na área Do Vitória Do Vitória Chega para atirar Lá atrás O Cadu Sobra do São Paulo A tentativa Era do Maicon E mandou para fora E para quem está sentindo falta O jogador do Vitória O Max Biancucci Atilheiro do time Ele não joga Já faz um bom tempo Desde o começo de agosto Uma lesão na coxa Tentou voltar algumas vezes Mas acabou voltando Para o departamento médico Para fazer reforço muscular também E segundo a comissão técnica Ele deve voltar a jogar Na quarta-feira Num jogo super especial Bahia e Vitória Está aí a informação Com Joana de Assis São Paulo tentava Ir para o ataque de novo Vitória tira Sobra com o Escudeiro Não dominou A bola saiu Tem lateral o São Paulo Wagner Vilaron Passamos de 16 Vamos chegando a 17 São Paulo 1x0 É interessante analisar Nesse momento O impacto do gol Nas duas equipes Confesso para você Reinaldo Que pelo fato De São Paulo Ter feito o gol cedo Imaginava o São Paulo Mais tranquilo Ditando mais o ritmo Com mais posse de bola Mas o que a gente vê É o Vitória Com mais posse de bola Acelerando e tentando Buscar o gol de empate Como agora Olha o Marquinhos Arrumou para o pé direito Tentou a batida A bola sobra com ele de novo Tem Marquinhos E insistiu O corte foi do Antônio Carlos O Marquinhos ficou reclamando Ali Falta Um pênalti Não houve nada Jogada normal Diz o árbitro Olha o Ademilson Vai embora Ademilson Começou ali o São Paulo Com o Maicon Tentou a passagem Mas acabou cometendo A falta em cima Do Renato Cajá Você está vendo aí De novo o lance Do Marquinhos Para você Olha como ele vai Ele briga Disputa Hum Vila Aron Jogador do São Paulo Põe as duas mãos Ali na cintura Do Marquinhos Vila É Mas ali eles se embolaram Todo Foi o próprio Antônio Carlos Ele segura O Marquinhos Ali pelo quadril Mas confesso a você Que achei ali Uma disputa natural Reinaldo Nada Nada Mais polêmico E de novo o São Paulo Chegada do Douglas Recomeça com o Wellington De novo o Douglas Enfiada de bola Para o Luiz Fabiano Com ele ali O Vitor Ramos Luiz Fabiano Ele prende Tenta o passe Para a área Caiu o Luiz Fabiano Fica reclamando Abre os braços Estava bem na frente Do assistente Do assistente E o árbitro Também Tinha boa visão Desse lance De novo o Luiz Fabiano Tenta a passagem ali No meio de três Ficou difícil Tira o Vitória Corte foi do Paulo Miranda Chega para colocar Essa bola para fora O Renato Cajá Tem lateral São Paulo Tentativa lá na direita Era a do Ganso Caiu e na sequência A troparca Falta em cima Do Diney Bola com o time do Vitória Está jogando lá Do lado esquerdo Cadu A bola chega Até o Juan Renato Cajá Diney Tentativa do passe Ali Do Cáceres Chegou para consertar O Luiz Gustavo Faz a bola chegar Até o Ayrton Toque no meio A bola fica com o Cajá Escudeiro Está do lado esquerdo Com o Juan De novo o Escudeiro Enfiada de bola Para o Juan Olha o Vitória chegando Juan encarou O Paulo Miranda Fez o cruzamento Rodrigo Caio A bola quicou Ele deixou o corpo À frente Cedendo escanteio Para o time do Vitória Marquinhos Marquinhos é quem vai Para cobrar o escanteio Tem bola para a área Do São Paulo Cruzamento fechado Tiro O Maicon De novo Marquinhos Levantamento na área Subiu para afastar Rodrigo Caio Sobra de bola do Vitória Cajá tocou para o Marquinhos Insiste Marquinhos E a bola vai pela linha de fundo Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Vivo Cobertura que chega Onde outras não chegam Vem o São Paulo Para o ataque Vai descendo o Maicon Ali pelo meio Tocou para o Douglas Recebeu de volta De novo Maicon Admilson Começando ali Com o Rodrigo Caio De novo Rodrigo Reinaldo Rodrigo Caio Tentou a passagem Escorregou Veio Vitória Luiz Fabiano Ali apertando A saída do Cáceres E o São Paulo Ganha o lateral Recebe Luiz Fabiano Ganso Dominou bonito Toque de novo Para o Luiz Fabiano No meio Maicon Abertura para o Douglas Tentativa Era com Admilson Chegou para tirar O Cadu Tem lateral São Paulo Já batido Rodrigo Caio Abertura para o Paulo Miranda Tentou evitar a saída Mas não conseguiu Lateral Para o Vitória Levantamento do Cajá Para o Diné Corte do Rodrigo Caio A bola fica ali Pelo alto Chegou o Reinaldo Luiz Fabiano Tentou chegar A bola passou por ele Insiste Admilson Ganhou bem Tocou de calcanhar Para o Reinaldo A inversão Para o Ganso Recebeu a chegada Forte O Ganso O Atu Estava observando A vantagem Quando viu Que o Luiz Fabiano Não chegaria Ele marca a falta Em cima do Paulo Henrique Ganso Você está vendo ali O assistente O Eduardo Cordeiro Guimarães Segurando o Luiz Fabiano Falando com o Luiz Fabiano Porque o Luiz Fabiano Se estranhou com o jogador Do Vitória ali Na linha de fundo Você viu de novo A falta em cima do Ganso E olha ali o Luiz Fabiano Se estranhando Com o capitão Vitor Ramos E o assistente O adicional Número 2 O Eduardo Cordeiro Guimarães Chegou ali Para botar a calma Falta batida São Paulo vem De novo o Ganso Mais uma falta Em cima dele Você está vendo ali o Ganso Tentou mais uma jogada De efeito E tomou a falta De novo Tem falta o time do São Paulo Quem arruma para bater É o Paulo Henrique Ganso Deve levantar essa bola Para a área o Ganso É o que faz Levantamento na segunda Atrave E a bola vai Para a linha de fundo Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Quilômetro de vantagens Ipiranga Troque por desconto No ingresso do futebol Vem o Vitória para o ataque Chegou Paulo Miranda Para cortar O bote ali Do Vitória Escudeiro A bola chega para o Diné Encarou a marcação do Douglas Ali o Douglas Tenta chegar o Diné E recomeça Vitória vai voltando Para o seu campo de defesa Pois Gustavo Tentativa ali no meio Mais uma vez Com o Ayrton Ayrton chegou cometendo falta Falta para o time do São Paulo Aqui você não perde Nem um lance do Brasileirão Na próxima quarta Tem Bahia em Vitória Nove da noite Jogo exclusivo Do Premier Futebol Clube São Paulo vai trocando passes ali O Vitória vem chegando A bola chega para o Rogério Abertura para o Reinaldo E não dominou Lateral para a equipe baiana Está o Ney Franco Parece que está um pouquinho Mais tranquilo Parece que está gostando Um pouquinho mais do seu time Então Mas me estranha um pouco A movimentação do Vitória O Vitória Até aqui A dupla Ayrton E Marquinhos Pelo lado direito Tem funcionado melhor Do que Juan E Escudeiro Lá pelo lado esquerdo Mas inexplicavelmente O Vitória parou De jogar por aqui Além dessa dupla Funcionar melhor O Reinaldo Que é o marcador Do setor de São Paulo Já tem cartão amarelo Então eu entendo Que uma das observações Que o Leinaldo devia fazer Era insistir mais Pelo lado direito Lá vem Vitória Olha o cruzamento Para a área Chegada do Dinei Chegou Pratina O Rodrigo Caio Tem lateral Vitória A cobrança Juan Bola chegando Para o Cajá De novo o Juan Tenta Tenta jogada individual Acabou perdendo São Paulo Domina e sai jogando Maicon Tenta o lançamento Para o Luiz Fabiano Fez a embaixadinha Tocou para o Ganso Torcedor gosta Paulo Miranda Recebendo e recuando O torcedor Já não gostou Desse recuo Do Paulo Miranda Não Deu para perceber Na reação do torcedor Aqui do Moroni Quero o time Para frente Mas o torcedor Está na dele Agora tem um aspecto Do São Paulo Que é preciso tomar cuidado O Ganso É o articulador Do São Paulo Evidentemente A defesa do Vitória Já percebeu isso E o Cadu Boa parte do tempo Acompanha o Ganso Está na hora do Michael Encostar um pouquinho Lá para ajudar Mais uma falta O Ganso caído Até aqui O Ganso é o mais perseguido Em campo Está vendo de novo A falta em cima Do Ganso Volta cometida Pelo Cáceres O hábito contou Uma, duas, três Acabou A próxima é cartão De novo Bola recuada Para o Rogério Senne Está participando Bem do jogo O Rogério Senne Em bolas recuadas Tenta o lançamento E a bola sai Passe de bola Para o time do Vitória Bola com Vitória Vitor Ramos Capitão Baiano Levanta Bola fica com São Paulo Douglas Ganso na frente Com Michael Tentativa de novo Para o Douglas Está impedido O atacante do São Paulo Admilson O assistente marca Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Novo Rexona Com tecnologia Motion Sense Mais movimento Mais proteção Você viu de novo O lance ali De impedimento Nenhuma dúvida Estava bem na frente O jogador do São Paulo Olha o Renato Cajá Olha o Vitória chegando Tentativa ali pelo meio Toque do Cássio Do Escudeiro Era para o Dinei Chegou o Rogério Senne E o Atro está marcando O pênalti Pênalti Para o Vitória Marco Anderson Daronco A saída Do Rogério Senne Para cima Do atacante Dinei Fazendo a falta E o pênalti Está marcado De novo o lance Olha como escorregou O jogador O Rogério Vai para cima Vai com o corpo Vai empurrando Vilaron Pênalti O Dinei Leva vantagem Na disputa Do primeiro lance E o Rogério Praticamente atropela O atacante Do Vitória Dentro da área Pênalti claro Está vendo de novo Por vários ângulos Para não ficar Com nenhuma dúvida Pênalti em cima Do Dinei Cometido pelo Rogério Senne O Dinei Ficou sentindo ali O seu ombro direito Caiu de mau jeito Caiu sobre O seu ombro E vai receber agora Atendimento médico A sensação que eu tive É que o Dinei Caiu sobre a bola E isso realmente Conforme o local Onde acerta ali Dificulta bastante Cartão amarelo Mostrado Para o Rogério Senne Muita reclamação Tocadores do São Paulo Atenção voltada Ali para o Dinei Vai se levantando O Dinei Torcedor do Vitória A expectativa Claro que positiva Do gol de empate Do time baiano Aqui no Morumbi De novo para você Olha o lance Como chegava o Dinei Como ele foi empurrado E como disse o Vila Caiu com o peito Caiu com o ombro Em cima da bola Você está vendo aí O cartão Para o Rogério Senne Tem pênalti O time baiano O Juan Ele que já jogou No São Paulo Pegou a bola ali Vai ajeitar Para fazer a cobrança Você viu o Rogério Senne Está vendo agora O Juan Arrumar essa bola Ele quem vai Para cobrar o pênalti E tome vai Torcedor do São Paulo Querendo tirar Ali a concentração Do jogador Juan Vai ser autorizado O Juan Pode empatar Para o Vitória No Morumbi Autorizado Demora um pouquinho Para partir o Juan Agora sim Partiu para a bola Juan Gool Do Vitória Juan De pênalti Aos 33 minutos Do primeiro tempo Empata o jogo Muita reclamação Do Rogério Senne Reclamações Dos jogadores Do São Paulo O Juan Ele escorregou Antes de tocar Na bola Veja só Bateu no meio Do gol Olha como ele vai Para bater Ele perde o pé Ele perde o pé De apoio Empata o Vitória No Morumbi Juan Aos 33 Um para o São Paulo Um para o Vitória E eu confesso Para você Reinaldo Que eu entendi Muito bem A reclamação Do São Paulo Não sei se eles Imaginaram Que o Juan Pudesse Pelo fato De ter escorregado Ter dado dois toques Na bola Ou se foi a invasão De alguém Do Vitória Na área Talvez o Marquinhos O número 7 Mas enfim O que eu observei Foi que o Juan Bateu bem no meio Do gol E o Rogério Senne Adiantou barbaridade E olha o São Paulo Chegando de novo Bateu para trás Ali O zagueiro A bola ficou Com o goleiro Wilson Um a um No Morumbi Wilson coloca A bola para frente E o recuo De bola de cabeça Para o Rogério Senne O rei Talvez A reclamação Do Rogério Até por essa Cobrança esquisita Do Juan Dessa distância Que o Juan Teria dado dois toques Né Um chute direito E direto Por isso a reclamação Enlouquecida Do Rogério Senne Aquilo que o Vila Falava aqui Possivelmente A reclamação Tenha sido essa Bola com o São Paulo Reinaldo Passamos de 35 Primeiro tempo Um a um Então o Rogério Senne Está saindo Jogando errado Nesse momento Para o time de São Paulo Olha a bola De novo Para o meio Entregou de presente O Antônio Carlos O Vitória E o Reinaldo Chegou para consertar E só confirmando O cartão Amarelo Foi realmente Para o Rogério Senne Segundo cartão do jogo Pelo Miranda Abertura ali Para o Maicon Tentativa Era para o Douglas Corte do Renato Cajá Mas na frente O toque Para o Ademilson Tentou de primeira Com o Ganso Cortou Luiz Gustavo De novo ele A bola vai chegar Com o Diné Rodrigo Caio Chegou Dominou E sai jogando Para o São Paulo Veio São Paulo Paulo Miranda Tenta o lançamento Errou Renato Cajá Recupera Para o time E vai tomar cartão Jogador do Vitória Cartão amarelo Para o Renato Cajá Pela falta cometida Em cima do Douglas De novo o lance Premier Futebol Clube Melhor time É o seu Brahma Chegaram as novas latas De times Tentava ir para o ataque O São Paulo A bola acabou saindo Lateral para o time Do Vitória Vem de novo O time do São Paulo Chega ali pelo meio Brigando O Wellington Melhor para o Vitória Toque aqui para o Marquinhos E Marquinhos Passou o lateral Ayrton E recebeu Adiantou demais A bola A bola saiu É tiro de meta Para o São Paulo O Canal Combate Transmite nesta Quarta-feira Dia 9 de outubro Todas as emoções Do UFC Em São Paulo UFC Maia Versus Shields Ao vivo Só no Canal Combate De novo o time do São Paulo 1 a 1 Olha o Ademilson Toque no meio Para o Luiz Fabiano Escorregou Tinha passado do ponto Escorregou Tira o Vitória Sai jogando ali atrás O time baiano Este é o Dinei Lançamento Lá na esquerda Tentava chegar Por lá De surpresa O zagueirão Cadu Mas o São Paulo Recupera Luiz Fabiano Adiantou demais Luiz Fabiano Caiu Dá uma olhadinha Para o árbitro Segue o jogo Aqui no Morumbi O Vitória Tem posse de bola Ali na defesa Lateral Para o time baiano Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Caixa A vida Pede mais Que um banco Você viu ali O Atro Conversando bastante Com Antônio Carlos Anderson Daronco Falando muito Com o zagueiro São Paulino Alguma reclamação Do zagueiro Tricolor Veio Vitória Dinei Prendeu Esperou ali Pela chegada De um zagueiro Reinaldo chegou E tocou Para fora Lateral já batido Tem Marquinhos Encarou Antônio Carlos Antônio Carlos Tirou Mais um lateral Para o time baiano E a devolução errada Agora do Marquinhos São Paulo Fica com o lateral Está aí o Muricy Mato pegou Uma falta Em cima Do Ademilson Falta cometida Pelo Luiz Gustavo São Paulo Vai para a cobrança Wellington Vai embora Wellington Tocou para o Ademilson A falta Em cima dele Chegou ali O capitão O Vitor Ramos Cometendo falta Tem chance O São Paulo Nessa bola parada Você vê a preocupação Do goleiro Wilson Ganso ajeitando Por esse ângulo Olha a visão Do Ganso ali Autorizado o Ganso Ele tenta o levantamento Tirou de Ney Estava lá atrás Ajudando Sobra do Reinaldo Levanta para a área Chegou para cortar Lá do outro lado O Cadu Douglas tocando para o Maicon Paulo Miranda levanta O Ademilson pediu uma falta O Haptor manda seguir Diz que não houve nada Marquinhos Ayrton tentava ganhar Chegou o Ganso Sai jogando Fica sem opção Agora sim Viu o Reinaldo Ademilson De primeira É no toque Para o Wellington O São Paulo chega Parou o Wellington Na marcação Volta para o Ganso Chegou para atirar Ali o Escudeiro São Paulo insiste O Wellington Vai levando essa bola Para dentro da área Ficou sem espaço Reinaldo aparece Recebe E recebe a falta Tem falta o time do São Paulo Renato Cajá Você está vendo aí Quem fez a falta Em cima do Reinaldo Chegamos a 44 Vem para a cobrança Maicon Marquinhos está ali É o único na frente da bola Maicon faz o levantamento Fechado O Wilson subiu Ainda o São Paulo insistindo Tentou alcançar a bola Lá Pela direita Douglas Vamos ver a cobrança A bola batida com o pé Esquerdo acabou Resvalando no pé direito Na hora que ele caiu O Vilaron Muito discreto Mas o Rogério Senna Pode alegar Que esse desvio O atrapalhou É de fato É um lance muito curioso Mas eu acho quase impossível Do árbitro perceber Uma situação como essa Estamos no finalzinho Já passamos Dos 45 Vai embora o São Paulo Vem chegando pelo meio Ganso Ajeita essa bola Para o Maicon Arrumou para bater Preferiu o toque Para Luiz Fabiano Luiz Fabiano Foi para a bola O zagueiro também Toca na bola Juan É escanteio Para o São Paulo Estamos chegando A 46 Estamos nos acréscimos Olha o escanteio Levantamento vem Subiu para atirar Ali no meio O Cáceres E na sobra Falta marcada Em cima do Cadu O árbitro prometeu o jogo Até os 47 Já estamos no último minuto Deste primeiro tempo No Morumbi 1 a 1 Antônio Canos Para o São Paulo E Juan de pênalti Para o Vitória Vai saindo Vitória Vitor Ramos Tentou descer Ainda ele Wellington Para o Douglas São Paulo Chega A última tentativa E o lançamento Errado Linha de fundo Linha de fundo Só tiro de meta Para o Vitória Vai terminar o primeiro tempo No Morumbi Chegamos a 47 E aí está Termina o primeiro tempo O Vila já falou aqui A gente também Enfim 1 a 1 O jogo aqui no Morumbi Muita polêmica no primeiro tempo Um jogo Onde a gente tem o Muricy de um lado O Neyfanco do outro O Rogério Senne também Enfim São personagens Como a gente falava Fortes para um jogo Como esse Nesse sábado à noite Aqui no Morumbi E vai começar o segundo tempo A saída é do São Paulo Que saiu na frente No primeiro tempo E depois tomou O gol de empate Tudo pronto no Morumbi Aí está Começa o segundo tempo Anderson Daronco O árbitro gaúcho Autorizando a bola Está em jogo São Paulo já vai para o ataque São Paulo que é o mesmo Do primeiro tempo Vitória com uma alteração Saiu o número 10 Renato Cajá Entrou o número 19 Wander Formação da Joana de Assis Wander 19 No lugar de Renato Cajá Meio Vitória Bola do lado esquerdo Era para o escudeiro São Paulo Tira o Luiz Fabiano Recebe a falta E o árbitro marca E o árbitro marca O jogo segue Reinaldo Tentativa era com o Ganso Chegou ali no meio também O Maicon fazendo falta Em cima do Cáceres Falta marcada Bola para o time do Vitória Sai jogando Luiz Gustavo Tenta o lançamento Forte demais E é só tiro de meta Para o São Paulo Olha o São Paulo no ataque Lançamento era para o Ademilson Antes dele chegou para atirar O Vitor Ramos A bola sobra Lá no campo de defesa do São Paulo Tentava chegar O Wander São Paulo tira O Vitória fica com a posse de bola Juan Autor do rol de empate Esteve Ney Que sofreu o pênalti do Rogério Vai embora de Ney No meio de dois Escapou Juan arrumou ali para o escudeiro E o São Paulo recupera O Maicon Tentativa do Ademilson Chegou para atirar o Ayrton O Ator acaba marcando ali Falta do jogador do Vitória O Wander chegava por lá O assistente Deu para o São Paulo Você está vendo o lance De novo O jogador Ele recebe o toque Mas demora um pouquinho Para cair É mas ficou claro Que a falta ali É pró Vitória O Bandeira estava Marcando para o outro lado Olha o levantamento Para a área do São Paulo Chegou Paulo Miranda Rogério Ceri Ficou reclamando Tira de lá De novo o São Paulo Sai jogando O Douglas Já tocou na frente Para o Ademilson Quis fazer a firula Quis enfeitar ali o lance E acabou perdendo Marquinhos Abertura para o Ayrton Vai sair o cruzamento É o Wander quem recebe por lá O cruzamento por baixo A bola passa Não chega ninguém Do Vitória Só agora vai chegar o Dinei Vem de novo o Vitória Cáceres faz abertura Para o Dinei Caiu o Dinei Queria falta Não houve nada Bola para o São Paulo Está jogando errado O time do São Paulo Passe curto Errado O Ganso não pega Esse toquinho Esse passinho Do Wellington É lateral para o Vitória Você vê o Ney Fran Jamais tranquilo O Vitória vai para o ataque Ayrton Vai experimentar dali Carimbou o Maicon Ainda o Vitória Luiz Gustavo Tocando para o Cáceres Atrás Começa o jogo Com o Cadu Vitor Ramos Vitor Ramos E o Passa ali na frente Para o Escudeiro Recebe a falta Falta para o time do Vitória O Vitor Ramos foi reclamar lá Queria um cartão Para o jogador São Paulino O árbitro mostrou a pita Falou aqui Quem manda sou eu Quem apita sou eu Você está vendo de novo a falta Tem falta o Vitória Marquinhos para a cobrança Luiz Fabiano Tira de lá Sobra do Cadu Ele protegeu O jogador do São Paulo Chegou Acabou atingindo o Cadu Ele sentiu Caiu Ficou reclamando de novo Olha como o Reinaldo chega ali Com o pé direito Ele pisa no pé direito Do Cadu Não me pareceu intencional A intencional não foi Mas que deu aquela pegada Que machuca Isso a imagem deixou claro Tem o escanteio Vitória A cobrança Marquinhos Tem bola para a área do São Paulo Tirou de lá Luiz Fabiano Na sequência a falta marcada Em cima do Ganso O Ganso foi para cima Do Anderson Daronco Ali reclamando E o cartão amarelo Saindo para o jogador Do Vitória Recebendo ali o Ayrton Mais um cartão no jogo Agora são dois cartões amarelos Para o time do Vitória Dois amarelos Para o time do São Paulo Ayrton e Renato Cajá Que já saiu Rogério Senna e Reinaldo Pelo lado Tricolor São Paulo ia de novo Caiu a Demilson Ficou pedindo falta O Juizão estava em cima Manda seguir o jogo Vitória insiste ali Pelo meio Marquinhos Chegou para roubar A bola ao Wellington Vai embora o Wellington Passe para o Luiz Fabiano Tenta dominar Não consegue O Vitor Ramos Tira Lateral batido O São Paulo Vem de novo com o Wellington A sobra é do Ganso Arrumou para o pé esquerdo Ficou sem espaço De novo Abertura na esquerda Olha o perigo O ataque do São Paulo Chega o goleiro Para fazer a defesa Insiste o São Paulo A batida do meio do Maicon Ainda o São Paulo Luiz Fabiano Tenta Tira de lá De qualquer jeito Cáceres São Paulo chegando com perigo O Vitória se virando Do jeito que Que deu E tem jogador do Vitória Ali se sentindo O torcedor do São Paulo Se anima depois desse lance De novo ali Luiz Fabiano chegando Para cabecear Ele subiu junto com Luiz Gustavo O que ficou sentindo Cabeça com cabeça O Luiz Fabiano Você viu ali A cabeça do Luiz Fabiano Como ficou vermelha Subiu um galo Ali na frente Tá sangrando Inclusive Tem posse de bola O time do Vitória Luiz Fabiano Tá sangrando O ato paralisa o jogo Pra que o Luiz Fabiano Deixa o campo Você tá vendo aí O Luiz Fabiano Sangrando Não pode permanecer Em campo Você vê como Continua sangrando ali Luiz Fabiano Na sua testa E o galo Que subiu ali O hematoma Que já começa A se formar Popularmente conhecido Como um galo Na testa Tem o São Paulo Maicon vai descendo Bola chega Pro Ganso De novo Maicon Tentou ali tirar Do meio de três Ele prende Chama o Ganso De novo Abertura pro Douglas Maicon De novo Douglas Vai levantar A bola pra área Chega pra tirar O Ayrton Insiste o time Do São Paulo Melhor pro Cadu Bola ainda Com o São Paulo Que aperta Quero o segundo gol No Morumbi Tá empatando Um a um A falta marcada Pro time baiano O Luiz Fabiano Vai voltar Pro jogo Tá aí o Luiz Fabiano Detalhe na toquinha O distintivo Do São Paulo E tudo mais E vai seguir No jogo O Fabigol O fabuloso Ele que nos bons tempos É chamado De várias formas No sentido carinhoso Mas Dos bons tempos Pois é E pra esses bons tempos Voltarem A Luiz Fabiano Precisa Duas coisas Primeiro Um pouco Melhorar Um pouquinho O seu condicionamento físico A movimentação Do Luiz Fabiano No segundo tempo Cai bastante E segundo A bola Chegar com um pouquinho Mais de qualidade Luiz Fabiano Você tem Maicon Você tem Ganso Você tem ali Na frente O Ademilson Que é um jogador De velocidade O Luiz Fabiano Não precisa sair Tanto da área Como tem saído Luiz Fabiano É eficiente Lá dentro Essa bola Tem que chegar Com mais qualidade Vem o São Paulo O Wellington Com a bola na frente Adiantou Ademilson Chegou pra tirar O Cadu Completou ali O Vitor Ramos Escorregou Perdeu a bola O Marquinhos Vem o São Paulo De novo Com Ganso Arrumou Pro pé esquerdo Vai bater Pro gol O São Paulo Chega Ainda Ganso Ele fica pedindo O toque de mão Do Luiz Gustavo São Paulo insiste O Wellington Abertura ali na esquerda Pro Reinaldo Ainda o São Paulo O Wellington Michael Ganso A bola chega de novo Pro Michael Com a abertura Na direita Vem o Douglas Cruzamento Vem por baixo Tentou Ademilson Chegou Cadu Se atrapalhou ali Ao sair Pro time do Vitória O São Paulo Ganha de novo Abra o ataque Ademilson Foi pra área Chegou ali O Juan Chegou no corpo Dominando E colocando pra fora Tem lateral O time do São Paulo Você tá vendo de novo O lance ali Onde o Ganso bate Até no joelho Do jogador Do Vitória Deu pra ver aí Nitidamente E o Vitória Tem tiro de meta Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Ponto Série Especial Black Motion Nas concessionárias Fiat Vai pro jogo Vitória A disputa ali Mais uma vez Pelo alto Do escudeiro São Paulo insiste Ganhou com o Wellington Este é o Ganso Tem o Wellington De novo Optou pela saída E consequentemente O lateral Ganso tenta a inversão Chegou pra cortar o Juan Mais um lateral Pro time do São Paulo Muricy sinalizando Com o time Mandando o time Pra cima Douglas Vai com Ganso Dois na marcação Ganso caiu E a falta marcada Foi derrubado Ganso Falta pro time do São Paulo Ganso já arruma ali Pra bater O Wilson Se preocupa com a formação Da barreira Você vê ali São dois jogadores A visão do goleiro Pro lance Ganso já bateu Douglas Levantamento Rodrigo Caio De cabeça Passa E a bola Passa Muito perto A lamentação Do Rodrigo Caio Olha o lance De novo O cruzamento Olha onde Essa bola passa E depois o Rodrigo Não se conforma Com a direção Da bola A maior cobertura Do brasileirão Está aqui Na próxima quarta Tem Cruzeiro E São Paulo 9h50 da noite Jogo exclusivo Do Premier Futebol Clube Para Belo Horizonte Mais uma falta marcada Cometida ali Pelo Paulo Miranda Em cima do Marquinhos O próprio Marquinhos É quem vai arrumar Pra fazer a cobrança Autorizado Marquinhos Vem bola pra área Do São Paulo Levantamento E é só Tiro de meta Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Vivo Cobertura Que chega Onde outras Não chegam São Paulo Tentava chegar De novo Tira a defesa Do Vitória Pois não Joana A torcida Já se manifesta Aqui E pede a entrada Todo o sistema Defensivo É escanteio Olha o Ganso Olha o Ganso Ficou com a sobra Tentou bater Foi travado Ainda o São Paulo O chute do Reinaldo Que saiu mascado A defesa do Wilson Tenta sair jogando Tenta sair jogando rápido Maicon Maicon Douglas Douglas vai pra começar Levantamento pra área Chegou de novo Goal Goal É do São Paulo No Morumbi Luiz Fabiano Que toque Do Ademilson E a finalização Perfeita Do Luiz Fabiano Pra desempatar O jogo No Morumbi Olha como ele toca Por baixo Do goleiro Wilson E vai pra comemoração Luiz Fabiano Aos 20 do segundo tempo Dois para o São Paulo Um para o Vitória Por isso que a gente cobrava Que os jogadores de meio Os atacantes Se aproximassem mais Do Luiz Fabiano Pra ele jogar dentro da área É ali que ele domina É ali que ele é Finalizador E que bolão Do Ademilson Ademilson a fim de jogo Parece que em alguns momentos Os companheiros não confiam Muito dele Talvez por ser muito jovem Mas muito a fim De estar ali na partida Participando Bastante E merecido O Vitória recuou demais O que me estranha O Vitória geralmente No segundo tempo Mostra muita força Foi assim naquele jogo Incrível contra o Atlético Paranaense O 5x3 A virada contra o Vasco E de forma esquisita Hoje O Vitória no segundo tempo Tirou o pé Dois a um São Paulo No Morumbi Torcedor que já cantava Que já empurrava o time Claro Fica muito mais feliz Com esse gol Do Luiz Fabiano Com dois a um Do São Paulo Você vê o Ney Franco Com as mãos no bolso Sexto gol do Luiz Fabiano Cabrato Brasileiro E pelo São Paulo É o número de 177 Aí o detalhe Com Joana de Assis Vem o Vitória Chegou rachando ali O Marquinhos Acabou ganhando o lateral O Atro pegou ali A falta pro time do São Paulo Então ele deu só o lateral O Ademilson queria a falta O Douglas colocava a bola no chão Mas o Atro finalizou o lateral Você tá vendo o Luiz Fabiano Com a toquinha Por um ferimento na testa Numa dividida Com o Luiz Gustavo Era o que fez O segundo gol do São Paulo Veio Vitória Cáceres Veio a bola Chegando pro Escudeiro Arrumou o Escudeiro Tocou pro Dinei Vem Dinei De novo o Escudeiro Tentou a batida Chegou o Zabedo De novo levantamento Dinei Gol É do Vitória É do Vitória no Morumbi Aos 23 minutos O Vitória empata pra felicidade do torcedor baiano Dinei De novo o lance Olha como chega Tabelando o time do Vitória O toque ali Do Escudeiro Acabou pegando errado o Vander Mas o errado acabou dando certo Você vê de novo Dinei de cabeça Seis chances pro Rogério Ceni E a comemoração do Dinei Dois a dois Tudo igual no Morumbi É por isso que a gente estranha o Vitória Ter diminuído o ritmo Tanto assim Desde o início do segundo tempo O Vitória tem essa questão Do segundo tempo crescer Bastante Já mostrou isso nas rodadas É... Recentes E agora ali Um lance de felicidade Do ponto de vista do Vitória Do Vander Que quase isolou Poderia ter isolado essa bola E de infelicidade Da defesa do São Paulo Acho que todo mundo parou Ali imaginou que a bola Fosse ser isolada Pra fora do estádio E acabou sobrando ali Perfeita Pro Dinei que só tocou Dois a dois Tá aí o Muricy De novo Balançando a cabeça ali De forma negativa Muricy Ramalho Treinador do São Paulo É Reinaldo O São Paulo não consegue curtir O fato de estar à frente Do placar Quando dá aquela aliviagem Logo depois Já sofre um gol Já vem uma jogada Perigosa Então tá na hora Do sistema defensivo Do São Paulo Também emprestar Concentrar um pouco Até pra dar um refresco Pra equipe Poder curtir Tirar um pouquinho Dessa pressão Vitória apertando Vitória apertando Rodrigo Caio Recebeu ali do Rogério Deu certo O Rodrigo acabou perdendo Tem o Marquinhos Ameaçou bater Preferiu o toque Pro Vander A bola A bola passa A bola passa Direita do Rogério Que chance O jogo tá bom Tentava o Luiz Fabiano Acabou recebendo A falta Falta cometida Pelo Cadu Luiz Fabiano Não gostou 4 marcou E tem a chance O time do São Paulo Você tá vendo O Wilson Vai arrumar Sua barreira ali Protegendo Seu canto esquerdo O trocedor Se empolga Aqui no Morumbi Aloysio Aloysio Já vai lá Pra ouvir As instruções Do município Você tá vendo O ganso Já já O Aloysio Vai pintar No time do São Paulo O ganso Vai pra batida De falta Tem essa chance O tricolor Autorizado Fez o levantamento Chegou pra tirar O Cáceres A bola sobra Com o São Paulo Na batida Do Rodrigo Caio Desvio E é escandeio Chega mais uma vez Com perigo O time do São Paulo De novo pra você Olha a chance Que teve Rodrigo Caio Bateu a bola Desviou No Cáceres Apareceu Cáceres ali O Ayrton Também tava Na frente Da bola Foi muito rápido O lance O São Paulo Tem escanteio Ganso Subiu Pra tirar Do direito Sobra do São Paulo Maicon Lançamento Pra área Pro Rodrigo Caio De cabeça Escorro Tentou de primeira O Antônio Carlos Agora sobra Wellington Ele bate Houve o desvio Tá aí o Wellington Com as mãos Na cabeça Tem jogador Do Vitória Caído ali Na área E o time do São Paulo Tem o escanteio Escanteio Pro São Paulo O jogo tá parado O Aloysio entra Entrou no lugar Do Ademilson Ademilson foi embora Aloysio entrando No time do São Paulo Vai pra cobrança O Ganso Levantamento Rodrigo Caio Cabeceou Bola pra fora Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Quilômetro de vantagens Ipiranga Troque por desconto No ingresso do futebol A gente pode ver Tá vendo de novo Aí por esse ângulo O Ganso reclamando Um toque de mão Deu pra ver nitidamente Né Vilarão Que a bola bateu no joelho Foi no joelho E Reinaldo Mesmo que tivesse sido Na mão No joelho do Luiz Gustavo Exatamente E mesmo que tivesse sido Na mão do Luiz Gustavo Vai lá Olha a vitória chegando Bola pro Vander Chega com perigo A batida na rede Pelo lado de fora Que coisa Chega com perigo Mais uma vez O Vander O torcedor Do São Paulo No Morumbi Ficou com o coração Na mão E só pra completar Mesmo que tivesse sido Na mão Pela distância Pela velocidade Da bola Não haveria a intenção Mas certos aspectos Do futebol Não vão mudar nunca Até pela adrenalina Do jogo O atacante Sempre vai reclamar Num lance como esse Vem de novo O time do Vitória É o Vander Quem trabalha por lá A inversão Aqui do lado esquerdo Pro Juan Correu bastante Dominou Juan Pro Marquinhos Tinha a marcação Ali do Michael Ele inverte Lá direita Pra chega Pro Bairton Tocou na frente Recebeu do Vander Vai a Ayrton Na jogada De linha de fundo E o corte Escanteio Para o Vitória Escanteio Pro time baiano Marquinhos É quem vai lá Pra cobrança Bateu curtinho 4 Mandou parar O lance Tá marcando Uma falta Do Vitor Ramos Na área E mostra o cartão Pro Vitor Ramos No empurra Empurra Ele acabou Marcando a falta Do Vitor Ramos O Dinei Foi o Dinei Dinei quem acabou Recebendo O cartão amarelo Vitor Ramos Vai pro ataque Chega o Wellington Põe a bola pra fora Tem lateral O time do Vitória Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Novo Rexona Com tecnologia Motion Sense Mais movimento Mais proteção Agora Você viu né Vila O Dinei O Dinei com a mão Batendo O Dinei batendo Com o braço direito Pra cima do jogador Vitor Ramos Estava lá também Se ele viu Isso não foi agressão não Vilaron Foi Foi agressão Ali o árbitro Tanto viu Que deu o cartão amarelo Mas pela reação Do Dinei O vermelho Seria muito bem vindo E o São Paulo Mudou de novo Saiu o número 23 Douglas Entrou o número 20 Lucas Evangelista Aí contudo O São Paulo Pra cima do Vitória Aquela vitória Aqui no Morumbi Olha o Lucas Já faz o levantamento Agora chegou Pro Luiz Faria Não dominou Saiu o goleiro Wilson Pra fazer a defesa Tá jogando rápido Marquinhos tocou na frente O Dinei Não dominou Insistiu O Dinei Olha o Vitória Trabalhando ali Escudeiro tocando na frente A bola não chega Pro Dinei O Marquinhos vem Insiste O São Paulo Rouba a bola Aluísio Passa pro Luiz Fabiano Caiu Fabiano Insistiu No lance O Ganso Fica com a sobra E toma a falta Falta do Cadu Em cima dele Você viu ali o Cadu Que fez a falta No Ganso Ganso Ele quem vai Pra batida Ali no meio Tem do lado O Maicon Mas é o Ganso Levantamento Pra área E a bola vai Nas mãos Do Wilson Brasileirão Mas no Sport TV Não perca Neste domingo A partir das 6 da tarde Bahia e Ponte Preta Ao vivo Na tela Do seu canal Campeão Para Bahia Somente Assinante Premier Chegando a 33 Segundo tempo No Morumi De novo o time do São Paulo Vem chegando com o Wellington Toque na frente A bola chegou pro Ganso Outra vez pro Wellington Pra Luiz Fabiano Luiz Fabiano Colocou na frente O Luiz Gustavo Tirou Mais uma boa chance Se teve o time do São Paulo Ali você viu a excursão Ali do Cadu São Paulo já cobra o lateral Vai pra área O Wellington Pro Ganso Ele prende a bola No meio de dois Ficou difícil O Cáceres domina Sai jogando Já tocou na direita Pro Vander Vai embora Vander Tenta puxar o contra-ataque O São Paulo já se fecha Mesmo assim Ele encontra no meio O Ayrton Vai embora o time do Vitória Olha o zagueiro Onde está o Vitor Ramos Ali do lado esquerdo Marquinhos Por cima Bom toque É batida Do Juan E a bola vai Pra linha de fundo O Canal Combate Transmite Nesta quarta-feira Dia 9 de outubro Todas as emoções Do UFC Em São Paulo UFC Maia Versus Shields Ao vivo Só no Canal Combate Bola com São Paulo Lucas Evangelista Reinaldo E Wellington Este é o Maicon Arrumou pra bater Ficou sem espaço Abertura pro Paulo Miranda De novo o Maicon Vai até a linha De fundo Levantamento Saiu Viu Sua sobra Do Aloysio Ele mandou pra fora É só tiro De meta Para o Vitória Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Brahma Chegaram As novas latas De times Você pode ver Você pode ver de novo Vilarão O goleirão Ele botou essa bola Pro meio da área No cruzamento Tá certo Que foi meio que no reflexo Tudo bem Tudo bem Mas testou Testou a questão cardíaca Dos torcedores do Vitória Essa bola toca pra por cima Pra fora Enfim Não pro meio da área E o Aloysio perdeu Dá pra dizer que perdeu Talvez nem o Aloysio Eu tenha acreditado Que o Wilson jogou Essa bola ali no meio Natal tá longe ainda Pra receber um presente desse Vem de novo o São Paulo Lançamento forte demais Para o Lucas Evangelista A bola saiu Lateral pro time do Vitória E alteração no time do Vitória Vai entrar o número 20 William Henrique No lugar do número 5 Luiz Gustavo Aí William Henrique Luiz Gustavo Tá deixando o campo O William Henrique Olha o cabelo O detalhe O cabelo especialmente Feito pra esse jogo O William Henrique Nas últimas rodadas Tem entrado E feito gols Ou seja O Ney Franco Ali claro Vai reforçar ali A marcação Pelo meio Mas Ousado O William Henrique Joga avançado Em velocidade Pra fazer gols Tem falta O time do Vitória Vamos nos aproximando De 37 minutos É o segundo tempo No Morumbi São Paulo e Vitória 2 a 2 Lançamento Matou errado ali O Paulo Miranda A bola fica com o Vitória Bem o Juan Clareou ali pra ele Ele preferiu A abertura Pro Vander Encarou O Michael Fez o cruzamento E o Rogério O Senna Escorregou Sai jogando rápido O Rogério Lucas Evangelista Vai embora o Lucas O toque na frente A bola é boa Pro Aluísio Saiu Viu o som Pra fazer a defesa Mais uma boa Chegada Do São Paulo E a participação E a participação dessa vez Do Wilson Salvando aquele que poderia ser O terceiro gol Do Tricolor Aqui no Morumbi Tempo vai passando Torcedor Continua preocupado O São Paulo O São Paulo vai pra cima Bora Lucas Colocou a bola na frente E recebeu a falta Dava muito perto O Anderson Daronca E o cartão Mostrado ali pro jogador Da equipe do Vitória Pro Escudeiro Mais um cartão amarelo No jogo Você vê ali como teve a chance O Lucas Evangelista Como foi derrubado E a falta Para o time do São Paulo E olha quem aparece lá pra bater Rogério Sene Goleiro especialista em cobranças de falta Vai lá Para a maior preocupação do Wilson Tem a chance O time do São Paulo Aí o Rogério No detalhe pra você A expectativa no Morumbi Cobrança de falta do Rogério Torcedor Um cara Como se fosse um pênalti Rogério autorizado Vai pra cobrança Partiu pra bola Rogério Levantou a bola pra área Tirou Cadu A sobra do Vitória O São Paulo insistiu com o Ganso Chegou pra dividir o Marquinhos E acabou levantando essa bola Pra frente Não tinha ninguém do Vitória Mas o São Paulo recupera a bola Vai embora pro ataque De novo o Lucas Pro Luiz Fabiano Ganso Abertura pro Rodrigo Caio Torcedor não gostou Desse toque de lado do Ganso Olha o Aluísio Foi empurrado O assistente marcou 4 Confirma a falta Pro São Paulo Aí o time do São Paulo Com essa falta Pelo lado Direito Ajeitando o Ganso Ali pra bater Vai pra cobrança De falta O São Paulo A disputa Por espaço Empurra Empurra Caiu o jogador Do Vitória Lá na área O hábito Tava em cima Vai chamar Atenção Dos jogadores Do São Paulo E do Vitória Ali também Você tá vendo aí O Paulo Miranda Ganso pra cobrança Autorizado Bateu Fechado Ficou Wilson Gol É do São Paulo Novo Rumbi Antônio Carlos O segundo gol dele no jogo Aos 42 Segundo tempo De novo Olha a cobrança O Wilson Ele foi sair O Paulo Miranda Tava na sua frente O Paulo Miranda Sobe Pra cabecear O goleiro Sai em direção O jogador Do São Paulo A bola Passa pelos dois E sobra Para o Antônio Carlos Reclamam de falta Em cima do goleiro Os jogadores Do Vitória O Atro Confirma O segundo gol Do São Paulo No Morumbi Dois Três Para o São Paulo Dois Ele se choca Ali Com o Wilson No ar Mas com o braço esquerdo O Paulo Miranda Desloca De fato O pessoal Do Vitória Tem razão De reclamar O braço esquerdo Ele dificulta A saída do goleiro Do Vitória Três A dois Para o time Do São Paulo São Paulo Domina a bola Na sua defesa Sai jogando ali O Maicon A enfiada de bola Pro Luiz Fabiano Chega pra tirar O time do Vitória Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Caixa A vida Pede mais que um banco Olha o São Paulo Chegando de novo Chega lá atrás Pra tirar O Vitor Ramos São Paulo aperta Vai descendo O Reinaldo Tentou cruzamento O desvio A bola sai Tem lateral São Paulo Já passamos de 44 Vem de novo O time do São Paulo O time do São Paulo Vitória Ativa de qualquer jeito A bola sobra Com o time O time baiano Pede o novo time Do Vitória Agora vai ficar Com o Rogério O Sene Mas o árbitro pegou A falta em cima Do Dinei Lançamento foi pro Dinei Cartão amarelo Mostrado Ali no bolo E pareceu Para o Maicon Rodrigo Caio É quem chega Pra cometer a falta No Dinei E o cartão Mostrado Para o Rodrigo Caio E a confusão Começa ali na frente O Maicon Ali encarando O zagueiro Cadu Vai lá na frente O Cadu e o Paulo Mirando Os dois ali No melhor estilo O Anderson Silva Cabeça com cabeça Nariz com nariz Queixo com queixo Que é isso Confusão estabelecida No Morumbi O árbitro só Está observando Na falta Ele mostrou O cartão amarelo Para o Rodrigo Caio Pela falta cometida Em cima do Dinei E depois da confusão Ele vai lá Observa Conversa bastante Você viu ali O Maicon Acabou empurrando Olha lá No meio ali Você viu O Paulo Miranda E o Cadu Os dois ali Os dois encarando Depois chegou O Casque E a falta É perigosa Para o time Do Vitória Vitória Que tomou 1 a 0 Empatou Tomou 2 a 1 Empatou Tomou 3 a 2 E tem a chance O Ayrton Está ali Para bater Marquinhos também Ânimos Tudo calmo Agora Vai para a cobrança De falta O time do Vitória Ayrton e Marquinhos Vamos ver quem bate Marquinhos Na barreira A bola ficou São Paulo São Paulo Tenta armar O contra-ataque Chegou ali O Lucas Evangelista E ganha o lateral Explode A bola Com o Matinhos Lateral Para o time Do São Paulo E chegou ali Na verdade Foi o Reinaldo Que vibra bastante E pede Para o torcedor Empurrar o time Que vai para o ataque Luiz Fabiano Chega a fazer o falta E agora é a vez Do Luiz Fabiano Encarar ali O Ayrton São Paulo Sabe Que precisa Vencer Estava na frente Por duas vezes Tomou o empate Está na frente De novo E o Vitória Vem Olha o Marquinhos Escorregou Janso domina Toca na frente Para o Luiz Fabiano Chegou o Cadu Luiz Fabiano Domina E toma a falta E o Cadu Vai receber o cartão Ou não Se não receber O Juizão Vai ficar devendo Ele tentou Num primeiro momento No meio E depois foi De novo Para fazer a falta Ficou devendo Vila Ficou por esse lance E pelo conjunto Da obra Do Cadu Que desde o primeiro tempo Começou acompanhando O Ganso Fez várias faltas No Ganso Agora no Luiz Fabiano Então por toda Essa sequência Do Cadu Merecia ser Sim o cartão Amarelo Já chegamos A 49 Passamos De 49 E falta o time Do São Paulo Ganso levantando Para o Baluísio Chegou para tirar Lá atrás O escudeiro Em lateral São Paulo Aí o São Paulo Paulo Miranda Na frente Para o Baluísio Cadu Só cercou A bola saiu E é só Tiro de meta Para o time do Vitória Já passamos De 50 São Paulo Vem de novo Olha o Ganso Para o Luiz Fabiano Chega Luiz Fabiano Arrumou Para o pé direito Tentou a batida A bola bateu No Cadu Voltou para ele Mas ele não dominou E o Vitória Domina Sai jogando Com o Juan Abertura Para o Marquinhos Falta em cima dele Falta do Aluísio Vamos chegar Já já 51 minutos O Abertura Não sinalizou Não subiu Nenhuma plaquinha De acréscimo Absolutamente Nada Por conta Do senhor Anderson Daronco Olha o Vitória Levantamento Para a área A bola chegou Lá na frente Com o Willen Rique Ele perdeu E na sequência Faz a falta Em falta o São Paulo Você vê ali O Antônio Carlos Caído Não há tempo Para mais nada Termina o jogo No Morumbi Vitória do São Paulo Que neste momento Está fora da zona De rebaixamento Vai depender Do resultado do Vasco Para permanecer fora Ou voltar A zona de rebaixamento Ao final dessa rodada São Paulo São Paulo 3 Vitória 2 Jogadores do Vitória Jogadores do São Paulo Vão lá Conversa com o Atro Jogadores se cumprimentam Todo tipo de reação Ao final desse jogo Que acabou sendo tenso No final do segundo tempo São Paulo 3 a 2 Jogadores do São Paulo Ainda estão no gramado Vão saindo agora E a Joana de Assis Está ali aguardando A saída dos jogadores Do São Paulo Joana Exatamente Estamos aguardando o Rogério Sene Para ver se ele está mais calmo Agora Será que ele se acalmou Com a vitória Vamos ouvir o Luiz Fabiano Por enquanto Com a vitória A gente precisa ainda Continuar nessa luta Interminável Porque A gente Se meteu E precisamos Continuar Somando pronto Para Escarpar do rebaixamento O Ganso também Saindo aqui Está difícil de chegar nele O Rogério foi para o outro lado Hoje pode dar dois passos Na bola parada Aí fala aí que ganha Fala muito também Exatamente Ele acabou indo para o outro lado Mas agora ele está vindo para cá Agora a gente consegue Falar com ele Rogério Agora Rogério Foi no sufoco Com um futebol Que você não gostou No primeiro tempo Melhorou? Melhorou Marcamos mais em cima No segundo tempo Tivemos oportunidade de gol Pressionamos o adversário É que o árbitro Foi Hoje Eu acho muito bom O árbitro até Renérico Tranquilo Educado Sempre Agora um dois toques Daquele o cara não vê Aquilo é Não é Não Ele O cara que fica ali atrás Do gol Tinha que olhar o goleiro E os outros Olhavam quem Então todo mundo Ia ficar olhando a bola Sabe Pô Um lance claríssimo Claríssimo Inversão Dois toques Para fazer um gol Numa penalidade máxima Então um lance fácil Não era um lance difícil Era um lance fácil Porque a trajetória da bola Muda muito Ele ia bater no canto esquerdo Onde eu fui Ela pega no pé direito dele E levanta Mas ninguém para ajudar o cara também Tem seis Ninguém para ajudar o cara Que nem o Hebe domingo passado O cara ganhou a mão aqui O Kleber ganhou a mão Ninguém para ajudar o cara E o cartão? Nós estamos numa situação difícil Aí quando dá um erro Eu falo O futebol está muito parelho Você vê que os resultados Times menores vão fora Ganham Então o futebol é muito parelho Um erro grave Assim Um erro grotesco De arbitragem Ele pode decidir um jogo E o cartão? O cartão? Eu não quis dar o carrinho Para não fazer o pênalti Eu fui em pé na bola Para travar a bola E ele pegou Deixou o corpo Meu corpo bateu Eu fiquei com medo De fazer o pênalti Se eu desse o carrinho Porque aí eu tinha certeza E eu já estava com dois amarelos No final de contas Eu não dei o carrinho Ele deu o pênalti Eu tomei o amarelo Deu dois toques E deu o gol dos caras Muito bem Está aí o Rogério Senna Último homem do São Paulo A deixar o gramado Reinaldo Muito bem Joana de Assis Ouvindo os jogadores do São Paulo Vamos ver os gols do jogo O Antônio Carlos Fez O gol do São Paulo O primeiro No primeiro tempo Você Vai conferir aí Os gols do jogo Os gols da partida Está vendo aí o gol do Antônio Carlos Primeiro gol do São Paulo Subindo à vontade Para fazer o gol do São Paulo Antônio Carlos Aí depois O empate Do Juan de pênalti Que gerou muita reclamação Você vê a reação Do Rogério Senna Aí já temos O segundo gol do São Paulo Esse é o terceiro gol do São Paulo Antônio Carlos Aos 42 minutos Fazendo aí Fazendo 3 a 2 Para o time do São Paulo Em cima do Vitória Vamos ao gramado Novamente com a Joana de Assis Um grande time É um time que tem muita qualidade E nós erramos E eles foram merecedores Da vitória O São Paulo vai cair? Eu acho que não Eu perguntei para você No intervalo Sobre o lance E o pênalti Pensando melhor Agora mais com a cabeça fria Aconteceu Dois toques Ou você não lembra de nada? Não É muito rápido Ali Quando eu Coloquei meu pé direito no chão Que eu apoiei Acabei escorregando Quando eu vi a bola Estava entrando no gol Graças a Deus Isso que foi o mais importante Você acha que o time Não soube aproveitar O fator psicológico Quando pressionou o São Paulo? Eu acho que Não é que a gente não soube Mas nós erramos ali E eles conseguiram Fazer os gols Se a gente tivesse conseguido Segurar um pouquinho mais o jogo No segundo tempo Principalmente Eu acho que a gente Poderia ter mais chance De contra-ataque Fazer o gol Tá aí o Juan Último homem Do Vitória Aqui no gramado Reinaldo Muito bem Tá aí o Juan Último jogador A deixar o gramado Vamos de novo Ver os gols Da partida Aqui No Morumbi Nós ficamos devendo aí Os gols pra você Você vê os gols Do jogo Na vitória do São Paulo Por 3 a 2 Sobre o Vitória Aqui no Morumbi Você tá vendo O primeiro gol Marcado pelo Antônio Carlos 1 a 0 Para o São Paulo O gol de pênalti Do Juan Como ele escorrega E a bola acaba Realmente tocando No seu pé direito Que era o pé de apoio Este já é o gol Do Luiz Fabiano Por baixo do goleiro Wilson Fazendo 2 a 1 Olha o erro Do Wander Que acabou Dando certo De nem empatando Pro Vitória Olha como ele quer Pegar de primeira Ele pega de primeira Só com o lado de fora E você Já vê o terceiro gol Da equipe Do São Paulo O segundo gol Do Antônio Carlos Lance que gerou também Muita reclamação E acabou o gol Sendo contra Neste jogo Y E No 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 Obrigado.